E a gente continua falando de Birigui, agora para mostrar a abertura oficial do Natal Iluminado, que já é realizado há 11 anos na cidade. O evento foi ontem à noite e levou centenas de pessoas à Praça Doutor Gama, no centro da cidade. O Natal está chegando. Os sinais estão por todos os lados. Como é que a gente sabe? Uai, dá uma olhada nesses rostinhos. As expressões são as mais variadas, mas todas apontam para o espírito natalino. Um sentimento de bondade que parece contagiar com um sorriso, um abraço. Tudo isso dá um tom de um ar festivo para o encontro entre as famílias e amigos. Os sinais de Natal estão por todo canto aqui na praça. Agora, o que é espírito natalino, hein? Acho que generosidade, fraternidade com a família e... União. União, união, união. É união? É, união. A família está sempre unida? Sempre unida, é o principal de tudo. Celebrar o Natal é celebrar com otimismo o fato de sermos quem somos, pessoas. E é em Birigui que esse valor vai além do tempo. A abertura oficial do Natal Iluminado 2018 está em sua 11ª edição. Uma tradição que traz centenas de pessoas à Praça Doutor Gama todos os anos. O que trouxe o pequeno Luiz Otávio estava dentro da sacola. A avó toda orgulhosa é só alegria, porque sabe que são experiências como essas que o netinho vai levar para a vida. Simboliza tudo, né? Na vida da gente, né? A vida de Jesus, né? Continuação da nossa geração, né? A contagem regressiva foi a partida para que as luzes natalinas se tornassem as protagonistas do evento. Três, dois, um, agora! Quem não pôde estar pessoalmente para ver este momento, a internet está aí para conectar as pessoas. A Raquel arrumou um jeito para deixar o filho Luiz, que mora em São Paulo, bem perto dela. Se você está aí porventura longe dos seus parentes, liga, igual meu filho está lá de São Paulo falando comigo. E Natal não é Natal sem a presença dele. Um Papai Noel que apareceu para receber a chave de casa. Era o momento mais aguardado pelas crianças e pelos pais, que fizeram fila para visitar a famosa casinha do Papai Noel. É esse sentimento que contagia toda a população, que contagia todo ser humano. As pessoas ficam mais unidas nesse período. E Natal é exatamente esse momento. Viver o espírito natalino. Talvez seja o eco de uma herança única e preciosa que se renova a cada ano. Viver o espírito natalino. Foi tão lindo. Música Viver o espírito natalino. Viver o espírito natalina.